se é o juiz de Aveiro, se é o Ministério Público. Doutor Passos Coelho, vamos começar pela comunicação do Sr. Primeiro-Ministro. O que é que lhe pareceu? Pareceu-me tardia. O Primeiro-Ministro devia ter feito esta comunicação há uma semana atrás, porque há pelo menos mais de uma semana que existe a suspeição de que o Governo possa ter tido um envolvimento, neste caso da face oculta, incluindo recurso à intervenção na PT, que é hoje uma empresa privada, onde o Estado tem uma golden share, para interferir na comunicação social. Há esta suspeição. E, portanto, quando, nomeadamente um jornal, publicou excertos de conversas de pessoas que referiam possíveis intenções do Governo nesta matéria e impunha-se que o Primeiro-Ministro tivesse feito esta declaração. Segundo, a verdade é que, apesar do que o Primeiro-Ministro diz, e ele não fundamenta, faz uma declaração de princípio, nega, diz que o Governo não teve nenhum plano para intervir e nega que tivesse havido qualquer intervenção sobre a PT para obter um determinado efeito na comunicação social. Mas não fundamenta isso. Agora, o problema é que, quer o Procurador-Geral da República entenda não ter havido motivo suficiente para fazer inquérito ou investigação sobre essa matéria, a verdade é que, em todo o país, existe uma dúvida sobre se, politicamente, o Governo não fez mais do que aquilo que devia nesta área. E essa é a razão porque o Parlamento está a proceder a auscultações e a audições, de resto, tendo o Mário Crespo participado ontem numa delas. Quer dizer que o Parlamento está a fazer um conjunto de indagações de natureza política, não jurisdicional, para saber se, não para discutir o que os tribunais e, eventualmente, o Procurador deveria ter decidido e não decidiu, mas para saber se, politicamente, o Governo tem ou não tem o pé fora de guarda. Você acha que estas indagações do Parlamento deviam ter outro âmbito? Devia ser um inquérito formal com poderes jurisdicionais, como referido? Pode ser, se houver matéria... Nesta fase, com o que é sabido? Eu acho, sobretudo, que no Parlamento tem de haver uma economia de mais. Quer dizer, nós não podemos ter uma comissão, neste caso a comissão de ética, a fazer as averiguações, ter uma comissão de inquérito ao mesmo tempo, para chamar as mesmas pessoas. O país não perceberia isso. Julgo que, no fim destas audições, se existir matéria dúvida relevante, que recomenda a criação de uma comissão de inquérito, ela deve ser criada no Parlamento, mas não posso estar a antecipar-me aquilo que vai ser o julgamento... Quanto à substância da comunicação do Primeiro-Ministro, o conteúdo em si, nesta fase da vida nacional... O conteúdo em si, como eu lhe digo, há pouco, ainda há pouco o referi, é um conteúdo que vale pela proclamação de que não houve nenhuma intervenção e não houve... A gente devia ter interpelado questões como a situação do desemprego. Hoje, hoje, há notícias de que a roda poderá fechar, com mais 800 pessoas desempregadas, a Delphi também, mais 250... O que se percebe é que o Primeiro-Ministro, ao contrário do que diz, só pode estar preocupado com este clima de suspeição. Porquê? Porque este clima de suspeição descredibiliza o Governo. E deixa o Governo mais fraco, e o Primeiro-Ministro mais fraco, para poder intervir aonde era preciso que o Governo interviesse, que é justamente no plano social e no plano económico, onde nós estamos a viver uma crise terrível. Nós não podemos estar, ainda há pouco foi divulgada ontem a nova estatística para o desemprego, não podemos estar consolidadamente com um desemprego que continua a crescer, com a perspectiva de ver unidades económicas relevantes a fecharem as portas a muito breve prazo e o Governo estar a viver sob um clima de suspeição como este que está a viver-se. Portanto, o Primeiro-Ministro, para poder estar focado, o Primeiro-Ministro e o Parlamento, para poder estar focado sobre a crise social e a crise económica, não pode estar a viver sobre uma crise larvar de que o Governo abusa dos seus poderes. E se traduzido, pode ler-se que o Primeiro-Ministro não tem condições para governar? Isto quer dizer que nós não podemos aguentar muito mais tempo em Portugal este clima. E, portanto, esta declaração devia ter ocorrido mais cedo. Julgo que teríamos todos ganho se o Parlamento pudesse ter tido uma intervenção mais expedita sobre esta matéria mais cedo também. E desejo, sinceramente, que estas hostiltações possam fazer o seu curso, enfim, elas vão demorar alguns dias, mas que não se eternizem... É muita gente a ser ouvida. Mas que não se eternizem porque o país não pode viver muito tempo nesta situação. A oposição, o que é que pode viver? De resto, eu tenho dito, Mário Crespo, que pior que uma crise política séria que tivéssemos de enfrentar, eventualmente com eleições, é uma crise larvar que se vive todos os dias. Isso não é possível para Portugal. A Grécia, a Espanha, a Itália, a Irlanda são sociedades que vivem crises económicas e sociais também sérias, que estão a aplicar todos os recursos que têm para resolver esses problemas. E dá a impressão que em Portugal nós estamos a desperdiçar o melhor da nossa atenção por matérias que são relevantes. Eu não estou a dizer que não são relevantes. Claro que é importante. Mas nem sequer tiramos as consequências mais importantes do ponto de vista estrutural desta discussão. Eu gostava, hoje, em vez de estar a avaliar se o engenheiro José Sócrates cedeu ou não os seus poderes e se interferiu ou não com a comunicação social, sendo certo que o historial dele não abona muito em seu favor, porque é uma pessoa que tem tido uma relação difícil com a comunicação social, como é público e bem conhecido, a verdade é que nós perdemos demasiado tempo a discutir o incidente e não o estrutural. Porquê é que o Estado mantém uma golden share na PT? Porquê é que o Estado mantém... O senhor acabava com ela? Com certeza. Porquê é que o Estado continua a ter instrumentos de comunicação social à sua disposição? RTP, Lusa, por aí fora. Por exemplo, quer dizer, nós não devíamos fazer a discussão... Acabava com esses instrumentos do Estado? Com certeza. Eu tenho a confiança suficiente em que nós hoje temos uma maturidade no país que nos permite ter operadores como é a SI, como é a TVI, como eventualmente seria um outro operador que desejasse ficar com o RTP, capaz de produzir informação e um serviço público até de televisão que não custasse, como este custou o ano passado, quase 400 milhões de euros. Estamos a falar praticamente em meio por cento do déficit em Portugal. Só o RPT. Só o RPT, peço desculpa. Só o RTP. Só o RTP. Importante que o Estado deixasse de ser empresário para poder passar a desempenhar as suas tarefas com isenção e com autonomia. Independentemente de quem estivesse no governo. Seja o PSD, seja o Partido Socialista. E como o Mário Crespo sabe, e a nossa memória, enfim, é suficientemente recuada, nós não temos partido o princípio de que são sempre virtuosos aqueles que ocupam o poder. Podem ser ou podem ser. Podem ser e podem não ser. No meu partido, nos outros partidos, os partidos não são, por definição, igrejas, nem são conventos, nem são muito bem. Portanto, é muito natural que as instituições sejam pensadas para resistir abusos e intervenções desligantes. Ora, não faz sentido hoje o Estado ter instrumentos de comunicação social na sua mão. Segundo, não faz sentido mantermos uma noção de Estado empresário na sociedade portuguesa. Terceiro, precisamos de ter uma lógica diferente, mesmo na área privada, sobre a esfera pública. Porque há muita gente que se deixa condicionar na esfera privada sobre a intervenção pública, mesmo quando ela não se exerce. Quer dizer, há hoje privados que preferem antecipadamente agradar ao governo e ao poder do que, eventualmente, vir a sofrer ou não consequências. E o sofrer ou não quer dizer isso mesmo. Quer dizer, sofrer consequências. Sofrer consequências. Ora, não faz sentido que nós continuemos a assentar a nossa intervenção pública em Portugal com o mesmo nível de intrusão na esfera privada que ela hoje tem. Era a altura dos partidos, nomeadamente o seu, claro, terem apresentado uma moção de censura e pôr fim a este período de ambiguidade. Eu opus-me a esse recurso nesta altura. Porquê? Porque nós saímos de eleições legislativas há cerca de cinco meses. O Presidente da República não tem hoje sequer ainda, constitucionalmente, a possibilidade de dissolver o Parlamento. E eu juro que nós não podemos andar a brincar aos governos. Se tiver de existir uma mudança de primeiro-ministro e uma mudança de governo em Portugal, nas atuais circunstâncias de crise séria em que vivemos, em que é preciso ter um governo com muita legitimidade eleitoral e com muita credibilidade, eu não vejo nenhuma alternativa que não seja a de convocar eleições. E isso hoje é, de resto, impossível. Porque o Presidente da República nem sequer as podia convocar. Mas se um dia se vier a colocar a breve prazo esta possibilidade, ela tem de resultar de uma manifesta inoperância do governo. Não é de termos a oposição a derrubar um governo. É de ter um governo que se confessa incapaz de ter, de apresentar um orçamento credível, de vencer a própria instabilidade que os membros do Executivo lançam para o terreno político. Nesse dia, sim, nesse dia, a oposição não poderia estar... O orçamento foi aprovado agora. Na generalidade, é verdade. Na generalidade. É verdade. O que é que isto quer dizer? Significa que o governo tem à partida condições para, em certa especialidade, poder, enfim, melhorar ainda esse documento. E eu espero que o melhor, porque o orçamento, de facto, não está ao nível daquilo que se exigia. Essa é a razão porque nos mercados externos continua a haver uma visão muito negativa sobre a evolução em Portugal. E essa é a razão, portanto, porque se está a criar tanta pressão sobre o PEC. É preciso que o governo prometa no programa de estabilidade e crescimento aquilo que o orçamento não indicia. Quer dizer, o esforço de consolidação das contas públicas que este orçamento promete é muito fraco e muito incipiente. Não chega. E, portanto, muitas atenções começam a voltar sobre o PEC. Mas o PEC... Isso não é paradoxal? Um documento de perspectiva, entrar em conflito com o documento de base... Ele não tem de entrar em conflito. Agora, será mais exigente do que aquilo que o governo promete fazer com o orçamento deste ano. Esse é que é o problema. Eu julgo que as pessoas em Portugal hoje aceitariam que o governo propusesse aos portugueses um nível de sacrifício superior. Através de? Eu já exemplifico, mas deixe-me dizer-lhe antes disso. A Irlanda, por exemplo, chegou a fazer uma coisa que em Portugal não é possível. Que foi cortar os salários, baixar os salários na função pública. Não há nenhum governo que goste de fazer isso, seguramente. E os irlandeses aceitaram essa visão e já foram recompensados por ela, sabe? Porque ninguém associa hoje a Irlanda ao que se passa na Grécia. E, no entanto, houve mercados e leituras internacionais que associaram o que se está a passar em Portugal com a Grécia. E nós hoje queixamos, sabemos que a situação não é a mesma, mas a verdade é que não demos nenhum exemplo para demonstrar que a situação não era a mesma. O governo devia ter apresentado um documento com outro fogo. E não o fez. Ainda o pode melhorar no Parlamento. Mas, agora, as instituições internacionais esperam que o programa de estabilidade e crescimento apresente um nível de compromisso para a redução do déficit e da dívida pública, digamos, num compromisso mais sério e mais robusto que aquele que o orçamento devia. O senhor desceria ordenados do funcionalismo. Se essa fosse a única forma, se essa fosse a única forma de podermos escapar à armadilha da pobreza e à ausência de financiamento externo, eu creio que ninguém de bom senso evitaria uma solução trágica. A senhora é economista e já olhou para os números. Já viu o orçamento deste ano. Nós precisamos de fazer duas coisas, Mário Crespo. E isto é muito claro. Nós precisamos de fazer uma grande contenção na despesa pública, uma grande racionalização na maneira como o dinheiro público é aplicado e não há, neste orçamento de Estado, nenhuma ideia séria, nenhum programa de redução da despesa sério. Quer dizer, penalizam-se os funcionários públicos que dificilmente deixariam de ser penalizados. Mas dá a impressão que mais ninguém vai fazer esse esforço. Só os funcionários públicos é que vão fazer esse esforço, o que também não me parece correto. Mas, do outro lado, nós precisamos de criar condições de confiança em Portugal para que o crescimento económico volte. Quer dizer, para que a nossa capacidade de gerar riqueza aumente. Se não fizermos isso, por maior que seja o esforço e a contenção, nós não estaremos daqui a dois anos... Flexibilizar leis do trabalho? Isso é indispensável hoje. Flexibilizar mais as leis do trabalho. Portugal ainda tem as leis laborais mais rígidas do espaço europeu. Nós precisamos de flexibilizar a mobilidade também dos trabalhadores. Hoje, por exemplo, a existência de um mercado de arrendamento que funcionasse livremente era crítica para nós podermos esperar que as pessoas pudessem deslocar no país de acordo com os novos projetos e com as novas empresas e oportunidades que pudessem aparecer. E hoje elas não têm essa mobilidade porque, se tiverem de se deslocar muito, têm de vender a sua casa que compraram com um empréstimo de habitação. E, como sabe, hoje não há uma posição muito líquida. Ninguém vende a sua casa e ninguém tem um mercado de arrendamento flexível para fazer. Era importante que houvesse oportunidades de formação e de atualização para os profissionais, para as pessoas mais adequadas às nossas necessidades atuais. E não temos. E, no entanto, o senhor aqui diz... Temos aí um caminho muito grande para fazer. Diz coisas de uma... Se me dá a licença, caracteriza-se de uma enorme incorreção política. Em termos nacionais, esta flexibilização de horários de trabalho é uma coisa que cai mal no meio sindical e no meio obrerista e no meio trabalhador em geral. A outra incorreção política foi dizer que a lei das finanças regionais tinha a sua coerência. Uma coisa que o seu partido disse que não e que irou imenso. Sabe que... O Presidente do Governo Regional da Madeira. O Presidente do Governo Regional da Madeira evocou o seu passado saco-carneirista. Mas o Dr. Sá Carneiro foi das pessoas, tanto quanto me recordo, foi sempre dizendo, enquanto se afirmou como estadista, que antes dos interesses do PSD estavam os interesses do país. Nós podemos não estar de acordo quanto àquilo que é, do ponto de vista de cada um, o interesse nacional. E eu nunca tive a pretensão de marmar em agente messiânico da nação e de explicar que só eu é que tenho a verdadeira noção do que é o interesse nacional. Mas tenho a minha noção do que é o interesse nacional. E eu acho que, no tempo já o disse, e não me importo, não é para arranjar um conflito com os meus companheiros da Madeira, que não desejo nenhum conflito com os meus companheiros da Madeira. Mas não é para agradar ao PSD na Madeira que eu deixarei de dizer que, numa altura em que o país vai enfrentar dificuldades muito grandes e precisa de fazer uma contenção enorme na despesa, nós não podemos tratar o território de maneira desigual. E, portanto, conflito com os meus companheiros da Madeira. Mas não é para agradar ao PSD na Madeira que eu deixarei de dizer que, numa altura em que o país vai enfrentar dificuldades muito grandes e precisa de fazer uma contenção enorme na despesa, nós não podemos tratar o território de maneira desigual. E, portanto, se havia uma fraca oportunidade de corrigir uma lei que os socialistas entortaram em 2007, porque a lei que foi aprovada em 2007 não é uma lei correta, é uma lei iníqua, se havia oportunidade para o fazer não era agora, em que nós temos de pedir a todo o país que faça sacrifícios. E a Madeira, felizmente, atingiu hoje um nível de desenvolvimento que a mim, como português e como militante do PSD, me orgulha, ainda para mais, sabendo que tem sido o PSD a estar à frente do Governo Regional da Madeira. Mas hoje a Madeira é uma das regiões mais desenvolvidas do país. E nós temos de esperar também que as pessoas na Madeira sejam solidárias com o que se passa no continente. A filosofia para a Madeira e para os Açores não é tanto de financiar desenvolvimento futuro, é de garantir sustento em muitos casos, uma vez que a marginalidade destes territórios é óbvia e está contemplada inclusivamente na Carta da União, não é? Claro, com certeza, e por isso tiveram durante muito tempo, os Açores ainda têm ajudas comunitárias muito significativas. A Madeira começou a deixar de as ter por uma razão que as pessoas percebem e que se conhece, é que são hoje um dos territórios mais desenvolvidos do país. E com essa tomada de posição, o senhor alienou uma parcela do voto social-democrata que é tida como determinante ou muitíssimo importante. Deixe-me dizer, eu não sei se o alienei porque... Vai à Madeira? Porque vou com certeza. De resto, tenho aulas para dar lá, tenho a apresentar o meu livro no Funchal, ainda não tive a oportunidade de o poder apresentar lá e portanto estarei na Madeira seguramente e com muito gosto, como já o fiz e o tenho feito nestes anos todos. Em segundo lugar, nunca tive nenhum problema nem com a Madeira nem com os Açores porque tenho um passado de grande defesa das autonomias regionais no meu partido e cheguei a apresentar um projeto de revisão constitucional autónomo do meu partido, defendendo o aprofundamento das autonomias regionais. Portanto, a minha consciência está muito tranquila. E não sei, como lhe dizia, se alienei esse voto, porque eu acredito que as pessoas que estão na Madeira, no PSD, têm também um espírito solidário. Exatamente, votar a seu favor é votar contra a vontade do Presidente do Governo Nacional. Mas eu julgo que há democracia na Madeira e as pessoas vão pensar também pela sua cabeça. Já falou com ele. E os militantes devem ter a oportunidade de anunciar sobre isso. Eu tento falar com ele desde que houve um... Não, não tive a ocasião. Mas, seja como for, nunca tive em 30 anos de vida nacional no PSD, nunca tive uma pedra no sapato com ninguém, nem nunca tive dificuldade em conversar com ninguém. Vai tentar falar com ele? Claro, com certeza. De resto, temos um congresso em conjunto, onde estaremos. E conversei com ele, de resto, no Conselho Nacional. Portanto, isto não é uma ruptura entre si, pela sua parte? Uma ruptura com o PSD da Madeira. Não, não. O Dr. Alberto João Jardim. Nem pensar. O Dr. João Jardim, digo aquilo que já disse antes. Eu não digo o que penso para favorecer ou desfavorecer, para satisfazer ou não satisfazer o Dr. Jardim. E espero, enfim, que ele tenha noção de que cada um de nós tem o dever de dizer aquilo que pensa e aquilo em que acredita. Dentro, enfim, daquilo que são as regras da correção, ainda para mais, entre companheiros de partido. Imaginou-se nesta corrida contra mais dois oponentes? Eu imaginei-me nesta corrida com outros concorrentes. Outros. Com outros concorrentes. Com outros concorrentes. Porque foram várias as pessoas que, durante muitos meses, foram fazendo declarações no sentido de dizer que eu não podia ser Presidente do PSD. E, portanto, tudo levaria a crer que aqueles que pensam que eu não posso ser eleito Presidente do PSD pudessem promover candidaturas. Apareceram estas duas. Eu sou deias. Sinceramente espero que elas produzam um bom debate dentro do PSD e que permitam, sobretudo, aos militantes escolher caminhos diferentes. Estou à espera de ver as diferenças para os outros candidatos, que ainda não conheço as ideias. Eu apresentei-me há dois anos. Apresentei-me uma noção de estratégia. Julgo que as pessoas no PSD e fora do PSD têm hoje uma noção clara, mais ou menos clara, nítida, do que é que eu defendo. Eu escrevi um livro de resto e, portanto, muito pouco, usualmente, não quis deixar de aprofundar matérias para que elas pudessem ser discutidas. Poderá haver quem concorda ou quem discorde, é evidente. Mas julgo que hoje tenho um posicionamento relativamente ao PSD que as pessoas sabem qual é. Julgo que hoje as pessoas, no meu partido, se perguntam se há dois anos o resultado tivesse e diferente, se não teríamos tido um resultado nas últimas eleições legislativas diferente também e se não poderíamos ter hoje no país um governo desfiado pelo PSD. Não contempla desistir a favor de uma das candidaturas ou unificar a energia que, entretanto, já conseguiu granjear no país? Não podemos brincar às candidaturas e julgo que ninguém aqui, não é um processo de intenção, à partida, julgo que as pessoas levam a sério as declarações que fazem, mesmo que às vezes mudem de opinião e deem o dito por não dito. Eu espero que, é tal a atenção que o país coloca sobre o que se vai passar no PSD, as pessoas estão, julgo eu, tão ávidas de mudar uma página no país e de dar uma oportunidade a outras pessoas de poderem mostrar o que valem e de ajudarem o país a seguir desta situação, que eu espero que todos no PSD, apesar do debate forte que vamos fazer, todos sejamos conscientes de que funcionamos hoje, assim, com paredes de vidro. Quero dizer que aquilo que se passar dentro do PSD vai ser ou um estímulo muito grande para o país, ou uma depressão muito grande. E eu espero que seja um estímulo. Ontem, nesse lugar aí, o doutor Aguiar Branco, eu perguntei-lhe se, na eventualidade da vitória dele, se ele contava consigo e com o doutor Paulo Rangel, ele disse que sim, e faço-lhe a mesma pergunta. No caso da sua vitória, considera-os parte integrante do seu aparelho executivo, seja ele qual for? No caso de eu ganhar as eleições, não farei aquilo que me fizeram a mim. Foi excluírem-me das listas a deputados, mesmo quando era vontade das bases do PSD que eu lá estivesse. E, portanto, não só não excluirei ninguém, como tenho um propósito firme de chamar, para o meu lado, para a atividade nacional, todos aqueles que tiverem uma palavra positiva a dar para o PSD. E, portanto, não deixarei de começar, como disse há dois anos atrás, sobre a doutora Manuela Freirelet e o doutor Santana Lopes, não deixarei de contar com a colaboração daqueles que apresentam uma moção de estratégia ao PSD e se candidatam à liderança do partido. Não podemos perder os melhores. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Doutor Pedro Passos Coelho, candidato à liderança do Partido Social Democrata. Curto intervalo agora e voltamos com o nosso Frente a Frente. Até já.